Se a gente tá falando de um assunto, né? Se eu tô falando sobre autismo, quem que é a voz que precisa dizer sobre autismo? Os autistas, né? Só que antes, até uns anos atrás, a gente não tinha autistas adultos diagnosticados. A gente não tinha adultos que podiam falar pra gente a respeito. Então, a gente cometeu alguns equívocos, né? Porque o que a gente fazia? Inferia. Achava que sabia alguma coisa e falava muita coisa. Por exemplo, falei muita coisa de estereotipia, dos stims, que hoje eu entendo muito diferente. E você é uma pessoa que é muito querida, muito querida. Pra quem não conhece, já entra aqui no Insta da Tabata, que é meu mundo atípico, né? Tabata, não é isso? É Tabata Underline meu mundo atípico. Meu mundo atípico. Porque vale muito a pena. Você fala cada coisa legal, você dá cada dica de um jeito construtivo. De um jeito que acrescenta informação e que faz a gente se, sabe, entender e se sentir bem. Então, é com muito prazer que eu te recebo aqui. Já faz tempo que a gente é parceira, já indicou até autistas que trabalham na nossa empresa, na nossa clínica. A gente tem uma amizade aí de redes sociais já antiga. E agora a gente está conversando. Coisa boa. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, menina. Você falou de erros que a gente comete no passado, né? E eu estava esperando muito essa live porque eu tinha muito preconceito com ABBA. Eu nunca tinha feito ABBA, então eu me baseava nos relatos que eu via por aí. E eu falava, cara, ABBA não é legal. Não é legal, não gosto, não quero. E aí eu fui conhecendo profissionais, eu fui te acompanhando, fui acompanhando outras pessoas. E fui quebrando esse preconceito também, fui mudando a minha fala, fui mudando o meu entendimento sobre a ABBA. Então, eu acho que esse encontro aqui é um encontro de milhões porque está desconstruindo muitas coisas, né? É, é verdade. Eu acho que os dois lados têm algumas visões diferentes para acrescentar, né? Com certeza. Vivências diferentes, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro que o protagonismo é do autista, porque é o movimento autista, mas a gente tem o espaço dos profissionais, a gente tem o espaço dos pais, a gente tem o espaço dos autistas. Cada um tem o seu espaço de fala, né? E eu acho que essa troca é muito positiva sempre. Porque a minha vivência é diferente da sua e a gente trocando ideias, a gente avança, né? E a gente, quando a gente se une, a gente avança mais ainda. É, é isso, é isso. Juntos a gente vai mais longe e é mais forte, né? Primeiro eu acho que eu tenho que começar sobre o que é ser autista na minha visão, né? Ser autista é você ser diferente para mim, é isso? É um funcionamento cerebral diferente, mas não te faz o alienígena, o bicho de sete cabeças que muitas pessoas veem, sabe? Claro que tem, às vezes, comportamentos desafiadores, né? Situações desafiadoras, porque a gente não pode esquecer que o espectro é diverso e a gente tem N realidades dentro dele. Mas a gente não deveria encarar como um bicho de sete cabeças, como algo de outro mundo, que a gente não entende, que a gente não consegue compreender como é que funciona. Eu acho que a gente tem que dar uma respirada um pouco e entender que somos pessoas. As pessoas são diversas, vão ter suas habilidades e suas limitações e a gente precisa compreendê-las e trabalhar em cima delas. Não só das dificuldades, mas dos pontos positivos também. Então, para mim, ser autista é um funcionamento cerebral diferente, eu tenho habilidades diferentes e tenho limitações diferentes das pessoas neurotípicas. Às vezes, o que uma pessoa neurotípica é muito boa, eu sou muito ruim e vice-versa. Então, por muito tempo, eu não me encaixei na sociedade e eu acreditava que o problema estava comigo. Eu pensava, se só eu sou diferente e ser diferente é ruim, então eu tenho algo de errado. E foi assim que eu fui parar no psiquiatra. Eu fui falar, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não me encaixo. Eu estava com 26 quando chegou no auge, porque eu estava trabalhando. E aí, demorou porque eu sempre tive essa habilidade de comunicação, eu sempre tive boas notas. Então, eu passei despercebido por muita gente. Então, teve que partir de mim e falar, tem alguma coisa diferente comigo, vou entender o que é. Porque eu não me encaixo em lugar nenhum, nem na infância, nem na adolescência. E agora, na vida adulta, parece que está mais difícil ainda. Eu mascarei tanto as minhas características do autismo, que quando eu estava com 26 anos, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava, porque eu passei tantos anos imitando as outras pessoas, que eu me vi perdida. Quem sou eu? Entendi, você estava assim. Relatei essas questões, né? E tive o diagnóstico de transtorno bipolar na época. Porque os médicos nunca pensam em autismo. Em pessoas adultas. A gente precisa falar sobre isso. Os médicos não consideram autismo quando você chega e você é um adulto. Os médicos levam para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH. Nunca autismo. E aí, eu estava com o diagnóstico de transtorno bipolar, fui para a terapia. E depois de um ano e meio na terapia, a gente viu que esse diagnóstico realmente não fazia sentido para mim por completo. Que tinha alguma coisa ali que não estava sendo compreendida. E veio a série Típico, da Netflix. E eu comecei a me identificar. Então, aí eu reforço a importância da representatividade. Porque se eu não tivesse uma referência de falar, eu sou parecida com esse menino. Eu jamais teria identificado algumas questões para levar para a terapia que levou para o meu diagnóstico. E aí, eu tive o diagnóstico da psicóloga. Pode falar que a história é longa. Não, eu ia perguntar se você assistiu essa série sem querer. Ou foi para ver se você se identificou agora. Você estava assistindo alguma série assim. Vamos assistir uma série em casa. Não, menina. Vamos conhecer o espectro autista. Porque eu não entendo nada de autismo. Eu não sei o que é o autismo. Mal sabia eu. E há muitos anos já era autista, né? E aí, foi uma surpresa para mim. Eu falei. No primeiro momento, eu tive uma reação muito capacitista. Do tipo, eu não posso ser autista. Eu fiz faculdade. Eu namoro. Eu não posso ser autista. Porque eu faço essas coisas. Então, naquele primeiro momento, eu também fui capacitista. Porque eu não sabia que um autista podia levar uma vida comum como outra pessoa. Claro que com seus desafios. Cada um dentro das suas habilidades. Mas eu não sabia que era possível. Então, foi um choque. E aí, demorou mais dois anos até eu conseguir o laudo médico. Porque eu não achava profissional especializado em autismo que atendesse adultos. Então, se tem uma bandeira que eu levanto sempre, é de que profissionais precisam atender adolescentes e adultos. Ah, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico infantil. Beleza. Mas e a galera dos anos 60, 70, 80, 90, onde não era falado de autismo e essa galera cresceu sem o diagnóstico. A gente vai fechar os olhos pra essas pessoas. Essas pessoas precisam de suporte. Essas pessoas precisam do diagnóstico. Porque o diagnóstico é autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você pode buscar a melhor solução pra você. Seja pra trabalhar as suas potencialidades quanto as suas limitações. Então, eu sempre digo que diagnóstico precoce é um presente. Eu sei que muitas vezes é assustador, porque você não tá esperando um diagnóstico de autismo. Mas ele é um presente, porque você consegue trabalhar a intervenção precoce. Você consegue se conectar com o seu filho, porque o diagnóstico é conhecimento. E o conhecimento conecta as pessoas. E aí, eu comecei a perceber essas coisas. Eu comecei a perceber que, às vezes, eu ficava tão esgotada de interagir, que o toque da minha roupa no meu corpo doía. Eu comecei a perceber que, às vezes, eu tinha febre, mas não era gripe, como eu pensava. Era sobrecarga, por conta das demandas da vida que eu tinha. Eu comecei a entender que aqueles movimentos involuntários que eu tinha, ou que, às vezes, eu tinha vontade de fazer, mas eu reprimia, eram extremamente naturais e muito, como que eu vou dizer, prazerosos, assim. Eu, às vezes, tinha crises de tanto me conter e tentar me encaixar na sociedade. E o Sam, não. O Sam era livre. Ele falava o que ele pensava, ele fazia estereotipias. Quando ele estava cansado, ele simplesmente parava de falar e ia embora. E eu falei, nossa, era tudo que eu queria pra minha vida. Poder ser livre como Sam. E aí, quando eu falei isso, me deu um estalo de que eu era parecida com ele, mas eu reprimia aquilo por muitos anos, pra tentar me encaixar na sociedade. E é interessante a gente falar que é uma característica muito presente em meninas e mulheres no espectro autista. Porque existe uma grande cobrança da sociedade pra que a gente atenda os padrões de feminilidade. pra que a gente seja como as outras, né? E aí você passa a se esconder e imitar as pessoas populares, imitar o comportamento daquela menina que você acha que é uma referência. Por isso que tantas meninas passam despercebidas do diagnóstico. Porque muito cedo a gente quer se encaixar, a gente quer fazer parte e a gente começa a imitar. Claro que não todas, de forma alguma. Mas é uma característica presente em meninas autistas, né? Em conversas que eu já tive com amigas, com profissionais, sempre vem essa questão das meninas performarem uma personalidade que não é delas. Sim, e você descreveu e realmente, assim, não há dúvidas. Você tinha alguma coisa que você pode falar, assim, na infância? O Carlos perguntou se você tinha atraso motor, dificuldade de motor. Você tinha alguma coisa que seus pais pudessem observar ou não mesmo? Eu tinha coordenação motora fina ruim. Só que naquela época era preguiça, né? Era relaxo. Como que uma menina vai ter a letra feia? Não tem a letra... Isso é inaceitável. A menina que não tem a letra perfeita é inaceitável. Então, assim, a escola me fazia fazer N livros de caligrafia pra desenvolver isso. Eu tinha uma coordenação motora fina muito ruim. Eu tinha dificuldade em segurar o lápis. E aí as pessoas achavam que eu tava de manha, que eu era preguiçosa, que eu era... O que me ajudou sem diagnóstico foram as aulas de piano. E aí, depois que eu comecei a tocar piano, eu dei um boom na minha coordenação. A minha letra mudou. Tudo mudou. A minha comunicação mudou. A minha postura mudou. Porque a música te traz muito conhecimento corporal. Te traz muita autoestima. Então, eu desenvolvi muito, mesmo sem as terapias adequadas, por conta da música. Mas eu tinha. Assim, o maior sinal gritante da minha infância era a seletividade alimentar intensa que eu tinha. E ninguém entendia como seletividade alimentar. Era aquela menina fresca, não come nada. E eu só tomava leite. Aí eu tive uma anemia fortíssima. Eu tive raquitismo. Eu tive uma série de complicações que os médicos nunca pensaram. Naquela época era até o Asperger, né? Só que era uma coisa rara em meninas. Ninguém pensou sobre isso. Seletividade alimentar não era falada como é hoje. Então, eu era fresca. Vários sinais passaram batido. Vários. Vários. Por exemplo, eu era muito boa em comunicação, mas eu não sabia a dinâmica de diálogo das pessoas. Então, eu me reprimi. Eu me calei. Aí, ao invés de alguém pensar, essa menina fala bem, por que ela não tá falando? Não. Ela é tímida. Ela é bicho do mato. Ela não gosta de gente. Ela é assim mesmo. As professoras falavam muito isso de mim. Ah, a Tabata é bicho do mato. Nem adianta falar com ela que ela não vai falar com você. Meu Deus. Por que ninguém se questionou? É. Por que ninguém se questionou? Porque naquela época nem se cogitava. Não. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto. A gente falar pros quatro cantos do mundo. A gente fazer live. Porque o que você tá descrevendo, Tabata, é um caso clássico, cara. De livro, assim. É um caso clássico. É. Mas quando é na vida rápida? Hoje eu não sou autista clássica, né? Hoje eu não sou mais. Porque aprendi muitas coisas na vida. Mas na infância, não tinha o que falar. Era um caso clássico. Mas, ah, não se falava. Em meninas era um caso raro. Então, era impossível. Eu passei muito bem. Eu fui agredida por uma professora uma vez. Como assim? Porque eu não conseguia ficar parada em sala de aula. Então, eu balançava muito. Uma vez eu até caí da cadeira. Porque eu tava balançando. E a cadeira foi pra trás. Aí, todo mundo riu da minha cara. E eu passeava pela sala de aula. Eu não conseguia ficar sentada prestando atenção. Pra eu ouvir e entender, eu precisava passear. Porque talvez fosse uma estereotipia. Talvez eu precisasse me autorregular. Então, eu andava pela sala. E um dia, a professora me viu no fundo da sala. Ela me pegou pelo rabo de cabelo. Me levantou pelo rabo de cabelo. E foi me arrastando até meu lugar. E me sentou na minha cadeira. E falou, você não levanta daí nunca mais. Mentira. Foi, menina. Eu passei muito perrengue. Por isso que eu falo, gente. Diagnóstico precoce é um presente. Porque é informação. Você tem uma série de possibilidades. A partir do momento que você tem respostas. E eu não tive isso. Eu fui agredida pro professor. Eu fui excluída. Eu sofri preconceito. Claro que um diagnóstico não vai te privar de sofrer preconceito. Porque a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito. Mas, a partir do momento que a gente fala. A gente se mostra. As chances da gente sofrer preconceito são um pouco menores. Eu tinha sete anos quando isso aconteceu. Com oito anos, eu comecei a ter crises de ansiedade. Novamente, nenhum médico identificou. Nenhum médico identificou que eu era uma criança com, provavelmente, síndrome do pânico. Porque eu passava mal pra ir pra escola. Me dava falta de ar. Eu me tremia. Eu comecei a ter desmaios. E aí, todo mundo... O que que essa menina tem? E nenhum médico falou ansiedade na época. Assim, o pediatra não entendia o que tava acontecendo. Hoje, fazendo essa conexão com tudo que eu passei. Com o estresse que era em sala de aula, né? Eu entendo que era uma crise de ansiedade pesada. Então, assim... Com oito anos de idade, eu tinha feridas na boca de gastrite nervosa. Foi a única coisa que eles identificaram. Que eu tinha gastrite nervosa. Mas por que que eu tinha? Pelo estresse que eu passava na sala de aula. Então, eu gosto muito de falar sobre inclusão em sala de aula. Porque a gente passa muito tempo na escola. A escola é uma segunda casa. E se a gente não se sente confortável lá, cria-se traumas. Cria-se barreiras. Que a gente passa uma vida inteira pra depois se libertar desses traumas, sabe? Eu detesto escola. Eu detesto passar na frente de uma escola. Detesto. E eu não quero jamais que outros autistas sintam isso que eu sinto. Por isso que eu faço palestras. Eu tento levar informação. Nossa! Porque os professores têm um papel fundamental na qualidade de vida daquela criança que vai se tornar adolescente. Que vai se tornar um adulto, né? Nossa! Nossa! E... E... Tem nem o que falar disso, né? É desesperador, né? E achar que é frescura. Ou achar que... Olhar pra essa criança. Pelo amor de Deus. Vamos olhar pra essa criança. Olhar. Ela tá querendo dizer alguma coisa com isso. Mesmo que ela seja não verbal. Olha quantos sintomas, né? Tem alguma coisa que ela quer comunicar. Quero falar de um assunto bem importante aqui. Quando eu tinha 16 anos foi o auge do eu não aguento mais. Eu não aguento mais me sentir deslocada. Eu não aguento mais não achar as pessoas interessantes e as pessoas não me acharem interessante. E aí eu comecei a beber. Então eu queria falar aqui da importância da gente cuidar muito dos autistas adolescentes. Porque esse sentimento de não pertencimento pode levar a gente a vícios, a fugas. Quando eu bebia, eu me sentia menos autista. As pessoas eram menos desinteressantes pra mim. E eu conseguia ser muito da galera. Eu era muito legalzona. Então a bebida se tornou uma válvula de escape por muitos anos pra mim. Eu já ouvi outros autistas relatando isso. A Cacá, inclusive, dizendo que se medicava com álcool pra conseguir transitar nesse ambiente social. Meu Deus do céu. Então pra mim o auge foi com 16 anos que eu não aguentava mais. Eu falei, chega. Eu não quero mais ser esquisitona. Eu quero ser popular. Eu quero que as pessoas me convidem pros aniversários. Eu ia. Não. Eu não ia. Porque eu não gostava. Você queria ser convidada. Eu queria ser convidada. Eu queria sentir que as pessoas me achavam legal de alguma forma. Então eu comecei a beber. Toda oportunidade eu bebia. Só que você perde o filtro das coisas, né? Então você vai bebendo muito além do que deveria. Não que deveria, mas você bebe muito além da sua cota. E aí você começa a acumular arrependimentos. Possíveis vícios. Então eu beirei muito o alcoolismo até meus 20 anos quando me der aquele estalo de o que eu tô fazendo com a minha vida. Porque será que essas pessoas realmente merecem que eu molde quem eu sou pra elas gostarem de mim? Ainda bem que eu tive essa virada, porque eu tenho muitos amigos internados em clínicas de reabilitação. Muitos amigos autistas em clínicas de reabilitação. Porque é uma realidade que a gente fala muito pouco. Porque a gente fala muito sobre crianças. E é ótimo falar sobre crianças. Mas existem adolescentes autistas precisando de suporte. Precisando de um olhar ali. Então eu sempre gosto de falar sobre isso. E as taxas de tentativa de suicídio também são muito altas em autistas. São muito altas. São muito altas porque é uma solidão muito grande. Os desafios são muito grandes. E você não encontra apoio. Tem muitos grupos de mães. O que eu acho muito legal. Grupo de apoio para mães. E aí eu falo, cadê o grupo de apoio para os autistas? Um dia eu vou ter um grupo de apoio para os autistas. Eu só não tenho porque eu tenho coisa demais. E aí eu já fico maluca com o que eu tenho. Mas um dia eu vou ter. Porque assim, as mães precisam de muito apoio. Muito apoio. Mas os autistas também precisam de muito apoio. E aí a gente recebe um diagnóstico. E a gente se sente perdido. Até dois anos atrás, quando eu comecei na internet. A gente não tinha representatividade nenhuma. Eu fui para a internet porque eu fui pesquisar. O que é autismo? E aí eu comecei. Ah, autismo em bebês, em crianças, até quatro anos. Eu falei, mas não é essa a minha realidade. Será que tem outros autistas se sentindo sozinhos? Vou trocar uma ideia com essa galera. Pelo menos um vai me ver. E aí do nada são 27 mil em dois anos. E eu fiquei, gente, muita gente precisava de acolhimento. Muita gente precisa ser ouvida. Eu acho que o meu perfil tem esse grande papel. Às vezes eu não respondo comentário porque eu não dou conta. Mas eu estou sempre no direct. Porque sempre tem um desabafo. Sempre tem uma história de muita dor. Que não é ouvida. A gente precisa ser ouvido. Nossa, você é muito maravilhosa mesmo. Você é muito legal. Você conseguir pensar nas outras pessoas que... Porque você sente na pele. Você sabe na sua pele o que foi esse sofrimento, né? Então você poder fazer isso, assim, é uma coisa... É realmente estar nesse mundo com algum propósito, né? Você não passou batido por essa vida. Eu senti muito que era o meu propósito. Eu me emociono porque eu sei o sentimento de solidão. De você falar, cara, eu sou autista. O que isso significa? Cadê os outros autistas? Beleza, eu entendi que eu sou autista. Mas e agora? O que é que eu faço? Porque os profissionais não te dão uma base. Eles te falam, você é autista. Parabéns. Pega o seu lado. Pode ir embora. E aí? O que significa ser autista? Se vira, se vira. Aí você vai procurar um psicólogo. Ah, não atendo adultos. Você vai procurar uma TO. Não atendo adultos. Você vai pra internet. Ah, autismo em bebês. E aí você fala, caraca, eu não existo? Eu sou invisível pra sociedade? Aí eu falei, não. Eu não quero que outros autistas se sintam da forma que eu tô me sentindo agora. Eu vou falar sobre isso. E foi um perrengue. Eu perdi clientes. Eu perdi amigos. Eu perdi uma forma. De dizer. Porque eu não perdi nada. Foi um livramento, né? Exato. Porque tem gente assim, ao seu redor, Deus me livre. O que você fala, assim, um pouco de dicas pra professoras, pras escolas que precisam de ajuda? Como é que você entende? Além do básico, né? De capacitação, de ter um professor auxiliar, de fazer campanhas anti-bullying, campanhas de inclusão, eu sempre gosto de levar a mensagem de que não precisa de nada mirabolante. Que às vezes é um olhar, é um acolhimento daquela criança, um acolhimento daquela família que vai fazer toda a diferença. Às vezes você não tem as melhores práticas, os melhores conhecimentos, a melhor verba pra estar investindo. Mas você tem o carinho, você tem a empatia. E muitas vezes é só o que basta. Claro que capacitação é excelente, mas se você não tem recurso, que você tem amor. Porque às vezes aquela criança, ela se sente tão sozinha, tão perdida, que ela precisa que alguém estenda a mão pra ela e fala, eu tô contigo, eu te enxergo e eu acredito em você. Porque eu cresci com professores falando que não acreditavam em mim, que eu não queria ser nada na vida. E eu acreditei por muito tempo. Eu fico muito chateada, porque eu fico pensando tanto de criança que ouve isso ainda. Então eu falo, não precisa de nada mirabolante. Você não precisa de uma estrutura gigantesca. Se você não pode oferecer essa estrutura gigantesca, ofereça amor e acolhimento. E isso já é um grande passo. É, eu até procurei uma caneta aqui, mas eu não tenho nenhuma mão e vou estar lá com o Théo e eu... Porque eu vou te citar, no próximo livro eu amei o que você falou. Da frase que você falou, assim, de não precisa fazer nada mirabolante. Não é nada secreto, mágico, que você vai descobrir, assim, é o básico. É amor, acolhimento. Olhar pra essa criança. Eu tô escrevendo no livro Novos Passos a Passos, assim, do que um terapeuta ou do que um pai e mamãe podem fazer. E são cinco passos antes de você começar com uma estimulação. Porque você tem que fazer vínculo humanizado. E não é nada mirabolante, cara. Não. Olha pra essa criança. O que ela tá tentando dizer com aquilo? Como ela se comunica, né? Sabe, Maíra, eu acho que um grande erro é achar que a criança, ela não tem percepção do que tá acontecendo. Porque existem crianças e crianças. Eu era uma criança muito madura. Então, assim, o maior ranço que eu tinha da minha infância é que eu não era respeitada. Ai, chegou um tio, vai lá dar um beijo no tio. Eu não quero dar um beijo no tio. Ah, mas você tem que dar um beijo no tio. Como que você não vai dar um beijo no tio? Ah, nós vamos a tal lugar, hoje eu não quero ir. Não, mas você vai porque a gente vai. Então, assim, eu também diria que não é nada mirabolante pros pais. É amar, é acolher, é respeitar, é ouvir, é ser zona de conforto. Porque nem tudo na vida do autista precisa ser conflito. Precisa ser enfrentamento. A gente precisa também de conforto. E eu acho que o conforto tem que vir muito da nossa família. Porque o mundo já é desafiador. As terapias já são desafiadoras. A gente precisa ter também um momento que a gente se sinta em paz. Que a gente se sinta acolhido. E nada melhor do que a família pra ser esse refúgio pra gente, sabe? Sim, e a sua família? Foi parça? A minha família, eu acho até que me amou demais, assim. A minha mãe sempre percebeu que eu era diferente. Então, ela sempre foi muito super protetora. Ela me ensinou muitas coisas que hoje eu sou muito grata. Porque eu consigo me virar. Eu tinha muita dificuldade de lavar a louça, por exemplo. Mas ela falou, filha, você precisa aprender isso. Aí eu lavava a louça chorando. Mas eu fazia porque eu queria. E ela tinha paciência de me mostrar como que eu fazia. A gente começou aos poucos. Com os copos, com os talheres. Demorou pra eu partir pras panelas. Mas ela tava lá, me ensinando. Porque ela sabia que no futuro seria importante. Então, a minha mãe sempre trabalhou muito pra minha autonomia. Mas em alguns momentos, ela fez coisas por mim. Que naquele momento foi ótimo. Mas a gente precisa também enfrentar certas coisas. Porque depois, lá na frente, não vai ter ninguém pra fazer por você. E você vai ter que fazer. Então, tem esses dois lados. Ela trabalhou muito pra minha autonomia. Mas ela também teve muito medo. E me cercou demais em alguns momentos, sabe? Mas ela é muito parceira. Ela me manda mensagem todo dia. A gente faz vídeo chamada. A gente mora em cidades diferentes, né? Eu moro a uma hora e meia de distância dela. Mas a gente se fala todos os dias. Todo momento. Ela é muito participante da minha vida. E pra ela foi um choque, assim, o diagnóstico, né? Mas ela não se sentiu culpada. Ela disse que não tem como ela se culpar de algo que ela não tinha informação. Então, ela não se sente culpada. Mas foi um choque do tipo, como que eu não percebia antes que isso era autismo? Ela disse, ah, mas eu não tinha como saber. Porque não era falado. Eu achava só que você era diferente, ela fala. E ela cuidou das suas peculiaridades. Das suas diferenças. Acolheu. Que, na verdade, também não precisa ter um nome, né? Exato. Tem essas questões. Vamos cuidar das pessoas do jeito que elas se apresentam, por favor, né? O nome ajuda muito a gente buscar informação, né? Ah, é autismo, então vamos entender de autismo. Mas você não precisa de um diagnóstico pra começar a cuidar e acolher aquela pessoa, né? De um jeito humanizado. A começar as terapias. De um jeito humanizado, claro. Exato. Enxergando ela com as necessidades dela, né? Não precisa de um diagnóstico. Claro que um diagnóstico ajuda, mas não precisa. E foi o que a minha mãe fez. Sempre me acolheu muito e me ajudou demais. A minha mãe percebia que eu era diferente. Então, ela me botava em curso de qualquer coisa pra ver se eu desenvolvia a minha fala. Porque eu era caladona, né? E ela achava estranho. Como que uma menina que fala tão bem não fala com as pessoas? Então, ela me botou em curso de oratória. Ela me botou em curso de corte e costura. Até marcenaria eu fiz. Eu sei fazer até porta-chave. Eu sei fazer várias coisas aleatórias. Olha, que bom. E a minha mãe foi me colocando pra fazer e eu fui desenvolvendo. Fui fazendo amiguinhos. Eu fui começando a me soltar mais. Eu fui melhorando a minha coordenação motora fina. Eu fui ganhando segurança. Então, as terapias funcionam, gente. Quando alguém fala, você não parece com o meu filho de 4 anos? Eu falo, mas você não acredita nas terapias? Porque se você acredita que o seu filho vai ser o mesmo com 4 anos e 32 anos, que é a minha idade, é porque você não está acreditando no seu filho e nem nas terapias. Porque o esperado é que ele se desenvolva e seja completamente diferente do que ele é aos 4 anos. Música